Muito bem, é isso aí. Um pouquinho mais. Consegue trazer um pouquinho mais? Só mais alguns centímetros. Um pouquinho mais perto de onde eu estou. Seria perfeito se conseguisse trazer o stand um pouco mais pra sua esquerda. Mas aí já serve. Ele não tá na posição perfeita, mas tá quase lá. Agora a gente vai sair dessa sala de visitas. Esse aí foi o meu stand. O Star Platinum. Agora me tira daqui. Essa aqui é a realidade. É inquestionável. Seu cuzão! Não acredito. Tá doendo. Quanta decepção. Como você pode fazer isso? A gente escapou, mas eu tô decepcionada. E dessa vez não é nenhuma alucinação.